Fala aí, galera! Vamos continuar nossos desafios aqui, hein? Flotsam! Eu tava falando Flotsam, não é Flotsam, é Flotsam! Aqui em Flotsam! Então, vem comigo! Fala, galera do canal! E aí, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Bucano, estamos aqui para mais um vídeo de Flotsam! E vamos continuar a nossa vida em alto mar! Lembrando que tinha dado um bugzinho na Gaivota, lá no Stifanos! É Stifanos mesmo o nome do bicho? Sei lá como é que é! Então, eu vou continuar aqui, porque eu acho que provavelmente vai desbugar ou vai matar o bicho, tá? Vamos dar o save aqui, enquanto vem essa tela maravilhosa! Calma, irmão! Ah lá, ó! Ah lá, ó! Aí, velho, vai morrer, será? Desbugou mesmo, desbugou! Morreu! Morreu ou não morreu? Morreu, foi pra cama! Ah, então ela não morre! Então ela não morre! Já gostei! Já gostei! Não tem perigo de eu perder os bichos por mortes aqui, então! Eu acho! Eu acho! Deixa eu ver como é que tá essa água aqui! Eu vou continuar pedindo, galera, pra fazer mais água aqui! Pedindo mais lenha aqui! Então, beleza, galera! A gente tá recuperando ali! Ela tá recuperando a vida conforme ela tá recuperando as coisas! Ok! Já é um bom sinal! Então, galera, a gente já tinha feito tudo, ó! Os objetivos aqui, a gente já pegou, já pegou, já pegou, tá? A gente já tá com os dois sobreviventes ali, vocês se lembram disso! E agora, o negócio é o seguinte! Deixa eu ver como é que estamos! Opa! Sem lagar! Pô, tem um cara vindo aqui a pé, velho! Coragem, hein! Coragem, hein! Vou colocar dois pra pegar aqui a pé! Deixa eu ver como é que estamos os barquinhos, porque eu não me lembro bem! Dois barquinhos aqui, que é o que a gente tem! E o barco de pesca, por enquanto, tá de boa! Então, eu vou dar aquela acelerada aqui, pra evitar... Olha, vai dar umas lagadinhas aqui, mas tá de boa! Gente, não esquece de deixar aí o seu joinha, pra você gravar e inscrito, se inscrever e clicar no sininho pra ficar notificado das aplicações, tá? Nós vamos seguindo! Ah, eu fiz mais um barco de pesca, né? Fui inocente, acho que eu não precisava de outro barco de pesca! Você foi inocente nessa aí agora, ô, 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 Juninho! Vamos ver, né? Porque eu fui muito inocente! Fui muito inocente! Vamos ver como é que vai ficar! Será que eu tenho... Tem algum remédio pros bichos, velho? Nossa, como é que eu não tava recuperando a vida, né? Tá lá trabalhando firme e forte! Filme e forte! Então acho que eu vou fazer até o seguinte aqui, cara Deixar um barco aqui, ó, pegando essa madeira E vou colocar outro barco aqui Nossa, irmão Pegando esse aqui E pronto, tá? Apesar de estarem pegando a madeira aqui, ó Porque a gente vai precisar de madeira seca ali Vou desligar esse varal de madeira seca aqui Isso Porque eu vou precisar de água, velho As lagadas que dão de vez em quando podem Aí, vai fazendo essa madeira aí E vai fazendo a água aqui, ó Porque a gente ainda precisa de água Apesar daquela água ali já tá dando água Aquela ali tá ruim ainda O que eu deveria, por exemplo, fazer Depois é essa aqui, ó Dá muito mais água, tá? Mas aí a gente já tem aqui nossa ferramenta Nossa percicata, a gente já conseguiu, ó, já? Não, né? Nós não construímos nossa Fabriqueta de Sucata Ah, peixe, a gente precisa de mais sucata Óbvio Então, galera, eu vou esperar ele pegar mais um pouquinho de recurso aqui Tá? E aí a gente vai pra próxima fase O que eu vou fazer? Óbvio Vou cortar o vídeo aí Bom, gente, eu já vou passar pra próxima Missão aqui Pra próximo mapa Eu só fiz esse cercadinho Nesse caminho aqui Pra galera não ficar dando tanta volta E coloquei mais um barquinho, tá? Que eu tava pegando ali E agora eu já peguei o suficiente pra gente vazar E a água tá acabando muito rápido, tá? Então um só desse aqui Não tá sendo suficiente pra fazer a minha produção Talvez eu tenha realmente que fazer Ou mais um dele Ou esperar pra Fazer essa aqui, né? Não, cadê? Ou esperar pra fazer esse aqui Que dá mais água Água doce em grande escala Talvez seja melhor esse aqui Mas enfim A gente vai Para o próximo mapa Será que tem algum aqui que eu tenha água? Ah, na verdade eu sou obrigado A ir pra esse aqui, ó Tem água doce Beleza Vamos nos mover pra cá Depois a gente vai precisar De pegar uns petróleos, viu? Depois a gente vai precisar De pegar uns petróleos E vamos lá Deixa eu dar uma pausa aqui Pra gente reconhecer O ambiente, tá? A gente tem que vir aqui Resgatar isso aqui A gente tem que vir aqui Resgatar isso aqui Beleza Pegamos petróleo E cadê a bendita água doce? Vocês falaram que eu ia pegar É... Deixa eu pegar aqui Com os meus barquinhos Um desse aqui Vamos pegar peixes Peixes Um peixe Eu vou deixar aqui Que a gente faz dois barcos Pegarem a mesma coisa, né? Isso, ó Deixa o peixe Um barquinho só Só que a gente vai continuar Precisando de água, né? Cadê essa água Que vocês falaram Que tinha aí? Cadê a água Que vocês estavam lá Me prometendo? Vai, filho Acelera aí Será que ela vai estar Por aqui Nas ruínas A fábrica? Talvez, hein? Talvez Vamos ver a galera Trabalhar aí Peraí que não tem nada Na fina aqui Vamos botar muita lenha Para queimar Comida por enquanto Está de boa Deixa só os peixinhos secando Aqui Está agradável ainda Deixa acelerado aqui A galera está pescando ali O jogo dá uma travada Muito forte Muito bom Muito bom isso Muito bom Opa Um objetivo concluído, hein? Pegamos o petróleo Tá, e aí? O que eu quero é a água Que vocês estavam me prometendo Lá No mapa Não tem água nenhuma aí, né? Só os Ótimo Ótimo Volta para a base Deixa os caras trabalhar lá Faz muita lenha aí Para botar muita água A gente está com três barcos Cada lixo E dois de pesca Vamos ver Porque ele vai aqui Buscar o outro, hein? O resto, na verdade, né? Ih, tem muita coisa aqui Inclusive, será que a gente já consegue Fazer nossa coisa aqui? Ainda não Ele vai pegar para nós aqui Nossas Essa coisinha Olha a água, cara Olha a água, velho Me ajuda aí, velho Não sei se eu vou dar a conta de fazer o outro Tá bom, mano A galera vai morrer de sede aqui Se eu dar a conta de fazer o outro desse aqui Eu faço, cara Mas eu não sei se vai dar tempo para onde Sinceramente O cuido também vai começando a ficar escassa Ó, o jogo tem essa dificuldade Justamente no longo termo, né? Comecinho ele é de boa Comecinho ele é de boa Depois é que o bicho pega Seis de água, velho Meu Jesus O problema é que está fazendo água E rapidamente já está Acabando Porque a galera já vai lá e bebe Fraga, não espera chegar aqui não Olha lá Vazinha a nossa garrafinha ali Meu Deus E eu confiei nesse sistema automático Ali é isso É muito lento, por sinal Bem pequena a quantidade mesmo Não é que ele gera Bem que ele falou Aqui, velho Minha coisa de sucata está aqui já Ah, não Não, estou vacilando aqui Eu esqueci que eu tinha feito isso Ainda bem que eu não consegui fazer, né? Porque Toda vez que eu clicar aqui Eu clico aqui, velho Então Armazena pequena a quantidade de água Armazenar para a gente água não é problema O negócio é produzir água mesmo É, o negócio é esse aqui mesmo Será que vai rolar? Onde é que cara? Está osso, viu? Estou achando que eu vou passar por esse mapa aqui o mais rápido possível Para tentar achar água, né? Porque na verdade era para eu ter água nesse mapa aqui Não estou tendo Não estou tendo Nossa 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 Me zoou Me zoou total aqui Acho que eu não vou fazer isso aqui não, velho Aí, falta pouco agora Você está zoando que você não vai pegar o último que falta Meu Deus Ah, está chegando o estoque Está chegando lá, hein? Beleza Cadê minha água que você me prometeu, jogo? Jogo, jogo Eu tenho certeza que tinha água potável para eu pegar aqui Gente, eu vou tentar, hein? Eu vou fazer o seguinte A gente já passou do mapa Não vamos ficar aqui muito tempo, não Olha lá, está vendo? Água doce Petróleo e água doce no meu mapa aqui, velho Água doce e cidade abandonada Água doce Depois daqui eu vou ser obrigado a vir para cá Que tem uma cidade abandonada Mas se eu vir para cá Eu posso vir para cá Que tem mais aldeão Mas aldeão nesse momento não é muito bom, né? Vamos para cá Vamos para cá Então vamos testar isso aí, gente Vamos testar porque a nossa água está acabando Isso, 25 de água Vai, gente Prioridade máxima lá em cima, hein? Nossa, velho Olha o tanto de peixe que tem aqui, mano Já que aqui a gente vai ter água, velho Vamos pescar, né? Nossa, a comida também está começando a acabar lá, ó Eu vou fazer isso aqui, ó Pronto, faz esse monte de coisa aí Ai, Jesus Eu vou perder esse peixe por sede, gente Não, fala que não Fala que não, né? Inclusive eu vou fazer isso aqui, ó Inclusive eu vou fazer isso aqui, ó Isso, foi bem aqui mesmo que eu coloquei Muito bom o jogo Muito bom Deixa a galera pegar água lá para mim, filho Isso, beleza Pegou 10 uma vez Boa Ele vai me dar uma Uma sobrevida Peraí, peraí Por que que esse ponto de exclamação está aqui? Ventário de exportação cheio Tá Me deu as pesquisas, é isso? Me deu madeira, me deu pesquisa Acho que eu vou fazer aquela coisa de água grande Toda hora eu clico no botão errado Aí, ó Acho que eu vou pesquisar esse aqui, cara Preciso de 20 pregos E 6 coisas Vamos voltar para a nossa casinha aqui Fazer a construção de água 20 pregos Não, estão 14 pregos e 6 canos, tá? Então aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai embora aí, filho Tá, então peraí Enquanto isso Aí eu posso mandar um barquinho Deixa eu ver A gente tem muita coisa de volta Nossa, dessa vez não tem, hein Só esse aqui, né 103 103 Pega lá, gente Pega lá O barquinho vai pegar a alga também E eu vou acelerar aqui Para Desgredir um pouco o tempo desse vídeo, hein Vamos ver Vamos ver o barulhinho aí É sinal de que Conquistamos mais um objetivo aqui Quero pegar as algas Ok Então agora falta só Terminar de pegar a água Terminar de pegar a água O cara já está indo lá Vai pegar a água Boa, velho No último mapa Me zoou Pelo menos agora Está certo Estou fazendo mais uma coisa de De armazenagem aqui Beleza Pegamos tudo, tá? Só que o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou esperar meu carinha Acabar de fazer as minhas coisas aqui, ó Porque aí a gente vai Nossa, cara Essa lagada aí Monstra, hein A gente vai acabar De recolher alguns itens aqui Está dando tempo De fazer comida Está dando tempo de tudo, tá? Está mais tranquilo Esse mapa Um pouco mais Então eu vou dar uma acelerada Na verdade eu vou dar um corte aqui Para mostrar para vocês Mais no final Antes de a gente Encerrar esse mapa Bom, vamos lá, galera Está pronto para fazer A última Último preguinho Que eu preciso aqui Ó, já tinha Já... Oh, beleza, hein Temos mais que precisava, então Vamos fazer nosso Desalinizador Desalinizador Nossa, velho Caçamba, velho Vou colocar onde eu não queria, hein Vou colocar ele aqui E vamos esperar eles construírem Para ver se isso vai ser mais eficiente Porque dependendo se for Eu quebro essa aqui, velho Eu desconstruo essa aqui Que eu pego de volta as minhas coisas Então é melhor para mim É bem provável que ele seja Muito mais eficiente Bem provável mesmo Deixa eu só fazer Mais um pouquinho de peixe aqui Vamos lá A gente já parou de trabalhar Não, deixa eu fazer Ó Está fazendo aqui Na velocidade 3 Do Crel Vamos ver Ele faz a cada 30 segundos Usando 2 Duas fontes de combustível Que no caso aqui A gente só tem a lenha Faz 1 unidade de água Vamos ver esse aqui Quase pronto Beleza Então esse aqui 23 segundos Usando 4 Então acho que eu não posso Deixar de Deixar esse negócio Aqui à toa Não posso deixar De produzir lenha Agora E É isso gente A gente vai para o próximo mapa Mas ainda vou recolher Esses peixes Pelo menos Porque a gente está só com 13 de De comida Como vocês podem ver lá A gente precisa de mais comida Tem muita coisa Para a gente pegar aqui E a gente vai encerrando Por aqui No próximo vídeo A gente Continua a saga Espero que vocês tenham gostado Esquece de deixar a dica Porque eu não sei Muita coisa do jogo Não sei basicamente O básico do básico do básico Olha aí o desalinizador Que isso aí irmão Será que ele faz 1 unidade mesmo? Acho que não compensa Muito não 7 segundos só Para fazer 1 unidade Ah Ele faz 4 É isso? Isso aqui está errado Gastou 23 segundos Para fazer 4 É Isso mesmo Viu Esse aqui Acho que então Ele deve fazer 2 A cada 30 segundos Deve ser isso Não Ele fez 1 Ele fez 1 Mas enfim A gente vai descobrindo Com o tempo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Não deixa de deixar E além do seu joininho Comentar também E dar dicas A gente já está Acompanhando o jogo Há mais tempo E ajudar Nessa Nessa sobrevivência Aqui em alto mar E Conto para vocês Nas próximas Também Beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus Aquele abraço Valeu Fui